Olá, Agroclima de volta, agora com os destaques da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. E eu começo pelo centro-oeste do país, onde o tempo segue firme, com sol aparecendo mais em Goiás, também aí Distrito Federal e Norte de Mato Grosso. A chuva vem irregular nessas áreas. E atenção para Mato Grosso do Sul, aumento das instabilidades e risco de tempestades severas. No sudeste, uma frente fria avança para a região e novas áreas de instabilidade reforçam a chuva e temporais pelo estado de São Paulo. Os volumes previstos são altos, os temporais aumentam também no oeste de Minas Gerais e ventania com chuva passageira é prevista no Rio de Janeiro e também no estado do Espírito Santo. No sul, a quarta-feira será também de chuva, a frente fria avança para a altura do Paraná, a nebulosidade diminui a temperatura nos três estados. Ainda há instabilidades mais fortes sobre o leste de Santa Catarina e ventos moderados na campanha gaúcha. No nordeste, áreas entre o Rio Grande do Norte e leste da Bahia tendem a ter pancadas de chuva e eventuais trovoadas. A previsão é de temporais também pelo oeste de Pernambuco. E por fim, no norte brasileiro, a condição de tempo não muda, viu? Pancadas de chuva entre períodos de céu nublado e abafado acontecem em boa parte aí da região. No Tocantins, os temporais diminuem. Em Roraima, oeste do Acre, não chove. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada pela companhia. Então, até amanhã.